Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Silvério Kiss e esse é o canal Kiss na Europa. Há muitas pessoas que nos comentários me acusam de eu não representar o brasileiro aqui em Portugal, que a realidade que eu transmito não é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Eu vou agora mostrar para vocês uma reportagem, alguns números, que talvez essas pessoas estejam enganadas. Os brasileiros aqui em Portugal ultimamente têm influenciado muito, principalmente no setor imobiliário e nos negócios aqui em Portugal. Vamos ver essa reportagem para vocês entenderem o que está acontecendo. Há cada vez mais brasileiros a comprarem casas em Portugal. O segmento luxo tem sido preferido no mercado imobiliário. Que a comunidade brasileira é cada vez maior em Portugal já se sabe, mas há um novo dado sobre os brasileiros no país que era desconhecida até há bem pouco tempo. É cada vez maior o número de investidores brasileiros no setor imobiliário, principalmente... Os dados são... São 400 mil brasileiros em Portugal, presento em torno de 4% do total da população. Esses 4% compram já 15% de todos os imóveis vendidos aqui em Portugal. ...o de luxo. Muitos brasileiros chegam a Portugal não só para adquirir uma casa para habitação, mas também para adquirir imóveis para investimento e rentabilidade. Por isso é muito importante perceber que estes 15% de vendas nacionais não representam só as habitações próprias permanentes. Estamos também a falar em investimentos em hotéis, em prédios para reabilitação, em terrenos para construção em altura, ou seja, existe um nicho de negócio variado. Significa que também eles estão a acreditar que o mercado imobiliário em Portugal é um mercado imobiliário seguro, apetecível. Casas como estas, que estão à venda acima dos 2 milhões de euros, com vista para o mar e bem perto das praias da linha de Cascais. O objetivo é encurtar a distância de um oceano atlântico a separar Brasil e Portugal. Tudo conta para parecer que estão em casa. Eles procuram essencialmente espaço. A comunidade brasileira procura espaço devido também a gostarem dos convívios, do espaço exterior, de jardins, de piscinas. E então o que é que eles procuram? Procuram sempre casas com jardim, com piscina, com apartamentos com terraço, com vistas para o mar, com vistas para a cidade, com vistas panorâmicas. Isso é sem dúvida uma das características mais procuradas. Claro que o interior de um imóvel também é importante, até porque a qualidade de vida também é importante, tal como a parte acústica, a parte térmica, as áreas do interior das casas também é muito importante e tudo é um nicho que temos que ter em conta. Claro que não é para todo o brasileiro, nem para todo o europeu, nem para todo o americano, mas contudo é para aqueles que procuram sem dúvida o luxo. São pessoas com situação financeira estável e uma situação financeira alta que procuram o mesmo nível de vida que têm nos seus países, é o mesmo nível de vida que eles querem trazer para Portugal. Os números foram revelados no final do primeiro semestre deste ano por um site do setor imobiliário e mostram que mais de 250 mil brasileiros já investiram em casas no país, dados que já representam quase 15% das vendas no mercado imobiliário em Portugal. Vocês perceberam que 15% de todas as vendas realizadas aqui em Portugal já são para brasileiros e que mais de 250 mil brasileiros já compraram imóveis aqui em Portugal. Então, pois bem, se são 400 mil pessoas que vivem legalmente aqui, 250 mil já fizeram compra de imóveis. Então, só 150 mil não compram imóvel até agora. Quando as pessoas dizem que o perfil do brasileiro é aquele que vem para cá, a procura de emprego, de oportunidades e de uma nova vida por causa dos problemas do Brasil, isso é verdade. São 150 mil ou mais pessoas que estão nessa situação. Porém, a quantidade maior, mais significativa de brasileiros que estão vindo para Portugal são pessoas que têm rendimentos, que têm uma boa estrutura financeira e que estão fazendo investimentos em imóveis aqui em Portugal. O objetivo desse vídeo é tirar uma falácia, que é que os brasileiros vêm para cá em busca de emprego. A grande maioria dos brasileiros vêm para cá para fazer investimentos, para melhorar a sua vida e para conseguir ter mais segurança. Muitos vêm para cá procurar emprego, sim, mas talvez eles nem sejam a grande maioria. Não existe até hoje um estudo ainda para saber exatamente quantos são os que estão realmente aqui morando, procurando emprego, trabalhando, tentando criar uma nova vida, criando a partir de Portugal, fazer um desenvolvimento profissional e financeiro. E quantos já vêm para cá e já têm uma vida estabilizada financeiramente. Então, se você está no Brasil e deseja comprar imóveis aqui em Portugal, saiba que você não vai ser o único. São milhares de brasileiros que já investem aqui em Portugal no mercado imobiliário. Se você quiser saber um pouco mais do mercado imobiliário e quiser saber opções ou quiser comprar um imóvel aqui em Portugal, entre no contato aqui na descrição, o Nicolau Li, ele é um comprador profissional que trabalha aqui no norte de Portugal. Esse vídeo é para demonstrar que nem sempre as coisas são como as pessoas querem que sejam. Os números, eles demonstram a realidade do que está acontecendo em relação à imigração do brasileiro aqui para Portugal. E quando as pessoas colocam nos comentários que eu não sou a maioria, que eu não estou dentro da maioria aqui em Portugal, talvez você tenha que rever essa visão que você tem dos brasileiros aqui em Portugal. Valeu, pessoal. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal. Se quiser, se inscreva. Se inscreva no canal. Toda vez que eu fizer um novo vídeo, você vai ser avisado e vai poder ter acesso ao conteúdo que eu estou produzindo aqui em Portugal. Obrigado, pessoal. Vou deixar aqui agora no final a sugestão de dois outros vídeos que eu falo aqui de Portugal. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.